Bom, gente, já derreteu, tá? Pra que não haja problema com pedaços, eu já botei aqui, porque o meu sempre fica algum pedaço, a falta de tempo, paciência que eu tenho, aí fica assim. Então eu vou passar pela peneira, tá? Vou estar passando pela peneira, vou tentar, né, que essa panela aqui é pesada, mas eu vou passar. Tem dois litros aqui. Gente, tudo muito rápido, tudo muito simples, certo? Tem dois litros de água quente aqui. Nós vamos colocar dois litros de água fria. Dois. Não podemos esquecer que esse aqui é um sabão tipo bactericida, amaciante, é um sabão mixer. Mixer mesmo, que contém de tudo, tá? Nós vamos colocar agora 250 de detergente. Eu optei pelo de limão, porque ele tira... É também desengordurante. Além, né, o limão, ele é desengordurante, natural. Lógico que o detergente é feito para tirar gordura, mas quando eu disse desengordurante, é que o limão, naturalmente, a sua casca já é desengordurante. E eu expliquei pra vocês até com respeito da uniforme do meu filho e tudo, tá? E eu agora vou colocar aqui 250. Aqui tem 200, tá? De bactericida, de lavanda. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, quase 300. Vou colocar laurinho. Se você não tiver laurinho, você pode colocar de 3 a 4 colheres de shampoo neutro, tá? Eu vou colocar... Ó, 100 ml de laurinho. Vamos colocar agora... Lembra? Eu só vou em pó, vou derretir. Vamos colocar agora... Aqui tem 250. A água que eu tirei do sabão, pra poder derretir o sabão em pó, foi dos 2 litros, tá, gente? Então, aqui vocês já estão vendo que ele tá bem... Ó, já tá engrossando. Agora aqui, é só a gente ir acrescentando água, pra você decidir a espessura que você quer. O nosso sabão, mix, bactericida. Eu quero aquele perfume também. Então, eu vou colocar aqui... O meu amaciante. O nosso sabão, mix, bactericida. Pra que ele fique perfumado. Aí, aqui agora, nós vamos acrescentando água, água fria, até o ponto que você achar que ele ficou bom. Porque se fosse deixar assim, olha, que coisa linda. Gente, tá perfumado. Muito perfumado. Eu vou agora gastar mais 2 litros d'água. Tá? E já tô voltando. Bom, vou colocar mais 1 litro d'água, gente. Nós sabemos que depois engrossa. Inicialmente, nós colocamos 2 litros. Colocamos o detergente. Aqui, gente, você poderia colocar também o bicarbonato. Pra poder auxiliar, como a gente quer, como bactericida. Mas é opção sua. Tá? Talvez eu opte hoje em não colocar. Dependendo aqui da espessura. Porque da última vez que eu deixei pra botar o bicarbonato, o último. Ele, ao invés de engrossar. Ele causou um outro tipo de reação que eu não gostei. Vou botar mais meio litro. Botei até mais. Botei 500. Pra mim, gente. Já está bom. Ah, você poderia colocar uma água ou você poderia ter colocado uma cor. Não. É desse jeito mesmo que eu queria. Tá? Um sabão. Um sabão. Bactericida. Perfumado. Apesar de ter sido feito com sabão caseiro. Tá? Ele está maravilhoso. Ele está maravilhoso. Maravilhoso. Olha a costura dele. Então, aqui, gente. Nós usamos, nós usamos dois para dissolver, dois para poder esfriar, botamos fria. E agora, colocamos 250 de sabão em pó, 250 de batericida. botamos o detergente, certo? E colocamos agora R$ 1,800. Está super perfumado. Se você quiser acrescentar um copinho a mais de amaciante, você pode. Tá? Ó, estou solvendo aqui. A gente colocou o lauril também. Então ele faz bastante espuma. Eu vou engarrafar e mostrar para vocês, tá? Então esse é o nosso sabão mixer, bactericida, perfumado. Para a gente poder lavar roupas, tipos de roupas de pessoas que trabalham com graxa, com gasolina, como é o caso do meu filho que trabalha em posto. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um teste sim, tá? Da espuma. Eu posso até agora mesmo fazer aqui, pegar um pouquinho, vou colocar aqui a bacia no chão. Tem um pouquinho de água aqui. E nós vamos ver se faz espuma. E nós vamos ver se faz espuma. E vou tirar uma foto bem bonita para vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado. Estarem assistindo o canal, dando like, tá? E aqui termina mais uma receita. Um beijão. E aí E aí E aí E aí E aí